Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 69 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859. Pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br. Participe! A Rio Mais 20, que terminou na última sexta-feira, foi, segundo a ONU, a conferência mais participativa da história. Foram dez dias de intensos debates com delegações de 193 países, quase 100 chefes de Estado, além de milhares de eventos paralelos. O documento final foi considerado fraco e pouco ambicioso por ambientalistas e setores da sociedade civil. Para o governo brasileiro, o texto traz avanços, entre eles, introduzir a erradicação da pobreza como princípio para o desenvolvimento sustentável e a criação de um fórum de alto nível para definir e acompanhar a implementação das metas para esse desenvolvimento. Qual o balanço da conferência? Como o Brasil vai atuar daqui para frente? Como unir combate à pobreza e defesa do meio ambiente? E quais os desafios para que os compromissos firmados saiam do papel e avancem? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Márcia Muchagata, assessora do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que foi integrante da Secretaria Executiva da Rio Mais 20, e Elimar Nascimento, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, a Universidade de Brasília. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Antes de começarmos nossa conversa, vamos assistir ao vídeo institucional da Rio Mais 20. Vamos ver. A espécie humana surgiu na Terra há cerca de 3 milhões de anos. E surgiu como uma vocação admirável, a de transformar tudo à sua volta. Transformamos pedra em ferramenta, planta em roupa, chão em milharal, milho em pipoca, trigo em pão, água em energia, papel em literatura, silício em videogame, petróleo em velocidade. Vivemos hoje uma cultura de transformações cada vez mais aceleradas. E o fato de estarmos realizando plenamente a nossa vocação é maravilhoso. Não fosse por um detalhe. Um detalhe do tamanho do mundo. A Terra não tem recursos suficientes para o nosso ímpeto transformador. Já somos 7 bilhões de pessoas e seremos muitos mais. Nosso impulso transformador só vai se expandir nos próximos anos. O que faremos diante deste enorme dilema? O homem vai parar de transformar o mundo? Vai abolir uma vocação tão bela e profunda da noite para o dia? Como vamos tornar compatíveis a continuidade de nosso desenvolvimento e nossa própria existência no planeta Terra? A Terra não tem recursos suficientes para o nosso ímpeto transformador só vai se expandir nos próximos anos. Podemos começar com um punhado de sementes. Há milhares de anos deve ter havido um momento em que, pela primeira vez, se percebeu que uma semente guardava uma planta futura. Com água abundante e a energia do sol, um grão aparentemente inerte renascia, transformava-se. Uma semente é vida latente, secreta, misteriosa, apaixonante. Em todas as culturas, a semente sempre foi um símbolo poderoso de transformação do futuro. Legenda Adriana Zanotto Quais são as sementes de hoje? Sabemos que o homem não vai parar de transformar o mundo. A vontade de transformar está praticamente escrita no nosso código genético. Assim se temos uma chance, é a de aplicar nossa vocação transformadora sobre ela mesma, transformar a própria transformação. As sementes de hoje são as ideias e atitudes capazes de fazer com que o homem passe a transformar o mundo de maneira mais limpa, mais pensada, mais responsável. Vamos incrementar ainda mais as fontes de energia renovável. Vamos investir na expansão da produção agrícola e nas práticas de baixa emissão de carbono. Vamos promover a segurança alimentar e a inclusão social. Vamos reduzir o desmatamento. Vamos conservar as florestas e a biodiversidade e buscar meios de compensar as perdas do passado. A conservação dos recursos naturais da terra é um compromisso que deve ser assumido pelos países que ainda têm muito o que conservar e por aqueles que já perderam a maior parte da sua riqueza ambiental. As sementes de nosso futuro comum estão aqui, agora, em nossas mãos. Que elas se espalhem pelo mundo todo e brotem, desabrochem, frutifiquem. E que a sombra de suas árvores e a doçura de seus frutos nos confortem e alimentem por incontáveis gerações. A nossa conversa. Márcia, como integrante do governo e da secretaria executiva da Rio+, qual o seu balanço da conferência? Olha, meu balanço é extremamente positivo e queria até fazer um paralelo com esse vídeo que foi acabado de mostrar, porque eu acho que ele dá uma boa síntese do que foi a Rio+, para o Brasil. Porque o Brasil primou, não apenas por trazer conteúdo para a conferência, mas a gente teve também uma recepção perfeita para as 100 mil pessoas que estiveram no Rio de Janeiro durante esses 10 dias. 40 mil pessoas no Rio Centro, 100 mil pessoas na cidade e a gente viu uma estrutura que funciona. Eu saí do Rio de Janeiro, dois dias depois que acabou a conferência, eu conversava com o motorista de táxi e ele reclamava que ele não teve tantos passageiros quanto ele esperava, porque os ônibus funcionaram perfeitamente. Então, assim, o pessoal que tinha que se transportar da zona sul para o Rio Centro, teve ônibus, o Rio Centro estava com uma organização excelente. E esse filme, ele foi mostrado no Parque dos Atletas, que é uma área em frente ao Rio Centro, onde foi montada uma exposição com os avanços das políticas brasileiras para desenvolvimento sustentável. Então, assim, eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que a forma como o Brasil e como o Rio de Janeiro recebeu essas delegações foi do mais alto nível. E junto com essa qualidade de recepção, nós tivemos também muito conteúdo a mostrar do que o Brasil tem realizado e de muita substância também para os resultados da conferência. O Brasil, na qualidade de presidente da conferência, recebeu um documento que vinha sendo preparado ao longo dos últimos meses em difíceis discussões nas Nações Unidas. Recebeu esse documento, trabalhou de maneira diplomática com muita qualidade para produzir, ajudar que esse documento que tinha debates, tinha pontos que ainda não estavam totalmente equacionados, para que o documento tivesse uma ampla aceitação. E ele representa muito do que o próprio governo brasileiro pensa, de que desenvolvimento sustentável só é possível se você realmente conseguir casar a agenda de inclusão social com conservação ambiental. Então, vamos aprofundar já já no documento em si, professor, você participou, coordenou seminários de preparação da RioMas20, quais as suas expectativas antes e qual a sua avaliação do que aconteceu? Bom, eu sempre tive pouca expectativa, na verdade, em relação ao RioMas20, porque eu julgava e continuo a julgar que é muito difícil tomar decisões ousadas, ambiciosas, com 193 participantes. O formato da negociação não é um formato favorável a ter resultados muito positivos. Por isso que o documento foi muito criticado pelo fato de ele ser prolixo e ser genérico. Acho que temos que pensar formato diferente. Veja, por exemplo, a reunião dos prefeitos C40. Prefeitos das 58 principais cidades que reúnem 320 milhões de habitantes, 14% do PIB e 20% da emissão de gases de efeito estufa. Eles conseguiram tomar medidas absolutamente concretas. De mudança da matriz de mobilidade, de tratamento de resíduo sólido, de ampliação de investimento em transporte, saneamento, etc. Enfim, tomar decisões que vão ter impacto hoje, caso sejam adotadas e efetivadas. E uma boa parte deles, sem dúvida, vão fazer. Vão fazer por quê? Porque eles economizam, aumentam o investimento, melhora a qualidade de vida dos seus habitantes, ganham uma maior imagem como gestores competentes e a natureza agradece, porque evidentemente reduz a produção de gases de efeito estufa. Então, é interessante comparar os dois formatos, que é um formato de aproximação com o local, com o concreto e o resultado que tem. E um formato dessa natureza. É claro que o resultado do documento prolixo e genético não é responsabilidade brasileira, evidente. Eu acho que o Brasil, inclusive, se empenhou bastante em conseguir ter um documento. Porque essa era uma questão muito importante para o Brasil. Ter um documento, mesmo que ele tivesse defeito. Apesar do documento não ser bom, ele tem algumas sinalizações interessantes. Ele reforça o PNUMA, que embora tenha descartado a agência... Que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele reforça, ele fortalece. Ele define de melhor forma o que é a economia verde, como investimento que produz emprego digno sem aumentar a pegada ecológica. Então, é uma definição um pouco mais precisa do que era anteriormente. Sinaliza a construção de Objetivos de Desenvolvimento Estratégico até 2015. Enfim, ele consegue... Até 2015 para começar a ser implantado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até lá temos que definir esses objetivos, quais são as suas metas, a forma de monitorar, de acompanhar, etc. Então, o documento não é de todo ruim. Agora, é muito abaixo da expectativa que a sociedade civil tem. Por quê? Porque a sociedade civil organizada, que participa desses eventos, ela tem uma leitura da crise socioambiental que não é muito similar à crise que a maioria dos governos têm. A leitura que os governos têm. Ou seja, a maior parte da sociedade, da sociedade civil organizada, que participa de um evento da Senatriz, está convencida que nós temos ameaças muito fortes do ponto de vista do aquecimento, do ponto de vista da perda da biodiversidade, do ponto de vista de ameaça às condições de vida da população, com riscos de aumento de imigração e de guerra. Ou seja, uma crise muito similar à de 1929, cujos resultados são completamente erráticos. O que deu a crise de 1929? O fascismo e o nazismo e o stalinismo do outro lado. Entendeu? Uma crise dessa natureza, se ela não é enfrentada corretamente, ela pode dar resultados similares. Então, do ponto de vista da sociedade civil, que faz uma leitura, eu digo, às vezes, até muito dramática da crise, o documento é muito pívico. Mas, aparentemente, a maioria dos governos não tem essa leitura. Veja bem, a maioria dos governos não tem essa leitura. Inclusive, eu acho que o governo brasileiro não partilha dessa leitura. Pois é, para o governo brasileiro foi o acordo, o documento traz avanços e foi o, teria sido o melhor acordo possível? Não, eu acho que a gente tem um documento, quem acompanhou as discussões ao longo, eu tive duas vezes fazendo parte do grupo que teve em Nova York, acompanhando o processo, você realmente, é muito difícil você construir um consenso com 193 países, sendo que os países, eles têm muitas disparidades, tanto na situação econômica que eles vivem, quanto na própria forma de pensar e, principalmente, de comprometimento. Porque, na realidade, muito do que a sociedade civil cobra e que vários governos também cobram, é que você precisa, assim, as principais ideias sobre o que a gente busca já vem sendo colocadas ao longo dos anos. Mas o que você precisa ter, realmente, são os meios de implementação. Então, é isso um pouco que as pessoas se ressentem. Quer dizer, você tem que colocar recursos, você tem que garantir que as ideias que já estão postas na mesa possam ser, de fato, implementadas. Mas eu acho que o documento, ele tem avanços que são avanços extraordinários. Eu acho que o fato da gente ter acertado que teremos um processo para os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são o desdobramento dos objetivos do milênio. Quer dizer, os objetivos do milênio, eles eram objetivos voltados, principalmente, para questões sociais relativas à pobreza, pobreza, mortalidade infantil, educação. Então, os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles pretendem, e por serem objetivos voltados, principalmente, para a pobreza, para o subdesenvolvimento, eles eram obrigações dos países em desenvolvimento. Quando você propõe que sejam adotados objetivos do desenvolvimento sustentável, você está dizendo o quê? Que você precisa aliar essas questões de combate à pobreza, de você sair do subdesenvolvimento, com questões relacionadas às ambientais. Então, você vai casar nos objetivos do desenvolvimento sustentável, essas duas vertentes. E aí, teremos compromissos, tanto para os países em desenvolvimento, quanto também para os países desenvolvidos. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, sem dúvida, são um avanço extraordinário da Rio Mais 20, da parte oficial. A outra coisa que eu queria ressaltar, e que foi também uma batalha do governo brasileiro, é que você tivesse uma proposta de piso de proteção socioambiental. Quer dizer, você poder haver um comprometimento por parte dos governos, que você tem um mínimo de renda garantido para as populações, um básico de serviços, que é a proposta do piso de proteção social. E você trazer para essa proposta de piso de proteção social um terceiro elemento, que é a conservação ambiental. No caso do Brasil, a gente cita um pouco como exemplo disso o Bolsa Verde. Que o Bolsa Verde é um programa... Você quer que... Nós vamos para o intervalo, mas pode concluir seu pensamento. Não, então. Porque o Bolsa Verde é um programa que foi criado no ano passado no âmbito do Brasil Sem Miséria, que destina recursos, transferência de renda para populações que vivem na Amazônia, para que elas conservem a floresta. Então, assim, são famílias que já estão no Bolsa Família e que recebem recursos extras no âmbito do Bolsa Família para conservarem a floresta. Então, essa é uma ideia de como que você alia proteção social com proteção ambiental. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem de Paulo La Salve, que esteve na cobertura da TVNBR na Rio mais 20. Para uma economia verde, aldeia global, com todas as suas caras, roupas, costumes e hábitos. 193 culturas representadas na maior conferência da ONU dos últimos anos. E teve de tudo na Rio mais 20, governantes, ambientalistas e a sociedade civil mundial, que apresentou 30 contribuições para a conferência. Face out New Bernal! Face out New Bernal! No encontro com 50 mil pessoas e mais de 100 líderes mundiais, em alguns momentos, até para caminhar fica difícil. Mas se existe um lugar decisivo que todo mundo quer ter acesso hoje, é aqui, o Pavilhão 5 do Rio Centro, onde os líderes mundiais decidem o futuro do planeta. Futuro que depende de uma decisão coletiva, papel decisivo de chefes de Estado e de governo. Líderes que aproveitaram o último dia da conferência para comentar o documento da Rio mais 20. O presidente de Moçambique, Armando Gebusa, resumiu, em poucas palavras, um sentimento mundial. Deve ser tomada hoje, porque amanhã podemos nos arrepender por ser muito tarde. Muito obrigado pela vossa atenção. Da África à Europa, de um canto a outro do mundo, o olhar dos governantes é projetado para as próximas gerações e décadas. A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmou que a única forma possível de futuro é o desenvolvimento sustentável. O futuro não está garantido. E o cronômetro, disparado a 72 horas para salvar o planeta, não parou. Sempre vai continuar a ser acionado quando a questão for o amanhã da humanidade. O que significa esse documento? É uma plataforma comum para todos os países das Nações Unidas. Isto é uma grande conquista da diplomacia brasileira, do Ministério do Meio Ambiente, de todos os que participaram, dos funcionários da ONU que ajudaram a construir, dos países membros que aceitaram discutir, daqueles que não perderam a paciência quando todos os seus argumentos não foram aceitos, só alguns. Então, eu quero dizer o seguinte, a minha expectativa está amplamente, mas amplamente satisfeita. Acho que é um grande passo à frente para o mundo e para o Brasil. Bom, professor, no primeiro bloco o senhor questionava, fez um questionamento sobre esse formato de 193 países, da eficácia desse tipo de encontro. Agora, o senhor não acha que esse documento, o que resulta daí, serve como ponto de partida para uma série de coisas? Até porque, como a gente viu aí, também houve uma série de eventos paralelos com a participação da sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil e vários governos imaginavam que nós teríamos um documento definido metas, responsabilidades e recursos. Nós tivemos um documento que é um protocolo de intenções. O financiamento ficou de fora. Zero, praticamente. Até houve um embaixador que falou isso, né? Não há como ter a ambição de ações quando não se tem a ambição de financiamento. É claro que muitas pessoas começam a comparar com a Eco 92. Mas tem muitas diferenças que tem que ter presente. Quer dizer, eu estou certo que o documento é um protocolo de intenções, que não tem metas e que ele passa a maior parte do tempo reafirmando o que já foi feito e sinaliza muito pouco em termos de ousadia e da emergência da crise que está presente. Eu acho que eu tenho essa impressão e, claro, que o governo brasileiro se vai dizer diferente. A diplomacia foi a mais competente possível para conseguir retirar o documento, neste formato que eu acho um formato impossível de se obter grandes coisas. Agora, é preciso ter presente que são duas reuniões diferentes. A Eco 92, ela culmina um processo em que o mundo inteiro discute um conceito novo, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, que é anunciado em 1987 com o relatório da ministra noroguesa Brutland. Hoje você tem um mundo com muita dinâmica econômica. A década de 90 é considerada a década de exuberância econômica nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. Hoje nós temos uma década de crise, quer dizer, estamos iniciando uma década de crise, uma década de uma crise que, inclusive, nós não sabemos exatamente a gravidade dela e onde ela vai dar, porque a cada dia temos novidades piores. Nós começamos o ano no Brasil com expectativa de crescimento acima de 5%, já estamos com expectativa abaixo de 2% do mundo inteiro. Isso dificulta também qualquer compromisso mais efetivo. Claro, exatamente. Então, esse contexto de crise também dificulta. Eu acho que tem um formato e eu acho que tem também o contexto que nós colocamos. Agora, eu acho que a Rio de Janeiro também tem que ser lida do ponto de vista não apenas temporal, comparando com 92, e guardando as suas diferenças que são artantes, mas também do ponto de vista espacial. Quer dizer, eu tenho uma série de acontecimentos ali no Rio Centro. A sociedade civil, no Diálogos, os chefes de Estado. Agora, eu tenho ao lado uma montanha de outras iniciativas que são extremamente importantes da parte da sociedade civil, de empresariado, de academia, que é a Cúpula dos Povos, que é a Reino dos Prefeitos, que é o Seminário A Terra Está Inquieta, na Escola do Sesc, que nós realizamos com o Edgar Morin, da França, o Congresso da Economia, os economistas ecológicos, os encontros acadêmicos na Pússia, Eletrobras, reunindo empresários. Enfim, tem uma série de movimentações, de iniciativas que são importantes, que constituem um pouco aquilo que a gente chama de intangível do evento, e que ela cria uma energia, uma dinâmica de mobilização. Agora, mostrou também, do meu ponto de vista, que a sociedade civil, ela não tem ainda força suficiente, nem articulação suficiente, de pressionar os governos para que eles tomem as medidas corretas. Márcia, o Brasil, ele pode fazer mais a partir do que foi tirado no documento? Ele pode fazer avançar? E também queria que você retomasse um pouco no que o professor tocou, nas diferenças da Rio 92 agora com a Rio mais 20, que agora tem uma outra dimensão, uma dimensão sócio-ambiental, com essa questão da erradicação da pobreza, que permeou todas as falas de todas as delegações. É, eu acho que é importante realmente a gente comparar os dois momentos, né? A Rio 92 aconteceu num momento onde as políticas neoliberais estavam muito fortes, né? E avanços como a gente tem hoje em países como o Brasil, onde você tem uma agenda onde a pobreza, a inclusão social, a equidade são pontos importantes, eles não estavam tão presentes quanto estavam em 92. E agora, nesse novo momento, o que a gente tem? A gente reconhece que os problemas ambientais, eles são cruciais. Se nós não nos atentarmos, nós corremos riscos, riscos sérios de agravamento da situação, mas a gente tem esse componente de inclusão social, de que é necessário termos um conhecimento inclusivo, que sem isso a gente não vai realmente tratar o desenvolvimento sustentável. Então, esse é um novo momento e eu acho que o Brasil conseguiu mostrar isso com bastante força. E eu acho que a minha experiência de ter acompanhado o processo de negociação prévio é que todo mundo de vários países chegava na negação brasileira e falava assim, vocês é que estão dando exemplo, vocês têm que puxar isso. Porque o que o Brasil está fazendo? O Brasil tem uma política de erradicação da fome, quer dizer, né? O fome zero ainda é uma coisa que fala muito para vários países e de superação da pobreza, que é muito emblemático para vários países em todo o mundo. A gente tem que ver que a gente tem hoje mais de 800 milhões de pessoas que estão vivendo em condições de desnutrição. E o Brasil é um exemplo de que isso pode ser superado com vontade política, com políticas relativamente simples. E essas políticas brasileiras, elas estão sendo exportadas, sabe? Hoje, no Ministério do Desenvolvimento Social, a gente recebe tantas demandas para mostrar como é que é o Bolsa Família, como é que a gente trata essas questões, que a gente chega até a não ter a capacidade de receber tantas demandas. Então, a gente tem uma política de agricultura familiar que vários países, muitos países não têm. Quer dizer, a gente é sempre visto como um exemplo. E o fato da Rio Mais 20 ter acontecido aqui, ela não é casual. Quer dizer, foi o então presidente Lula que pediu que a conferência fosse realizada, que fosse realizada aqui. E isso traz para a gente várias responsabilidades, mas também muitas vantagens. Porque nos vários encontros preparatórios que a gente teve ao longo do ano, eu me lembro que eu fui num encontro anterior, assim, e veio um jovem e falou, quando eu era criança, eu fiz uma redação na escola sobre a Eco 92. E o fato da gente, Brasil, estar recebendo, sabe, inundado dessa discussão sobre desenvolvimento sustentável, ele justamente faz uma sinergia com o que é o desejo do governo brasileiro de realmente promover um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento inclusivo, da gente ter um país que inova e que está à frente tanto da questão ambiental quanto da questão social. Bom, nós estamos recebendo perguntas de telespectadores. Marco Antônio Dantas, de Brasília, pergunta para o professor. Ele diz, fiquei decepcionado com os resultados, mas a conferência não deixou de ser um momento histórico. Teve gente de todas as tribos. A sociedade em todo o mundo está mais consciente, mais ligada nos problemas do meio ambiente, sentindo na pele as mudanças climáticas. O professor da UNB não acha que é a sociedade que tem que se organizar mais e pressionar os governos? Eu terminei minha fala anterior justamente dizendo isso. Quer dizer, chamando a atenção de que a gente não pode analisar em umas 20 presos simplesmente na decisão do chefe de Estado. É preciso ver um pouco toda a movimentação que ocorre antes, que a massa inclusive várias vezes se referiu, e que ocorre ao mesmo tempo. Então, mostrou que há uma parte da sociedade civil que se movimenta. Mas ela ainda é pequena. Veja bem. É muito menor do que a gente imagina. Cerca de dois meses antes de haver a Rio mais 20 foi feita uma pesquisa de opinião do país, e no Brasil apenas 14% da população sabia do que era a Rio mais 20. Eu acompanhei toda a imprensa internacional durante o tempo invadindo. Gastei pelo menos duas horas de cada dia, na madrugada, consultando os diversos jornais que falavam do mundo. Primeiro, falava um pouco, muito menos do que a gente esperava. Segundo, falava muito de folclore, de pequenos detalhes, que não tinha realmente muita relevância. E tentei que me comunicar um pouco com a minha rede de pesquisa no mundo inteiro, com vários colegas, e de fato a repercussão muito pequena. Ou seja, a sociedade civil, ela ainda é muito pouco competente, muito pouco capaz de pressionar os governos, e as manifestações no Rio mostraram muito. Você chegava no Rio, uma parte da manifestação estava gritando uma palavra de ordem, e no outro lado da manifestação estava gritando uma palavra de ordem, justamente o contrário. Então havia, e é próprio da sociedade, essa disparidade. Mas há certos momentos que a sociedade tem que se ligar, porque se ela não fizer isso, entendeu? Os governos não conseguem fazer realmente as medidas. Porque o que acontece com o governo? O governo em geral é um conjunto de pessoas ensimesmadas, entendeu? Eles nunca veem os defeitos, eles só veem as qualidades, eles só veem, entendeu? Nós fizemos isso, fizemos... O povo que está fora nunca percebe direito, ele está falando de que país, de que mundo, né? E se todos os governos, não é o nosso ou aquele... Os governos são assim, entendeu? Eles são encapsulados em torno de si mesmo e não conseguem dialogar. Veja, por exemplo, a participação na sociedade civil foi das maiores nas reuniões das Nações Unidas. Mas ela foi uma auscultação, entendeu? Ela não teve, não foi organizada para ter uma influência efetiva no documento, entendeu? Ela foi organizada de uma maneira que os seus resultados não podiam... O documento estava sendo fechado e os diálogos aconteciam. Não podiam ser incorporados, deviam ser incorporados já ao próprio documento. Deviam ser apreciados pelos negociadores que estavam elaborando o documento para levar o chefe do Estado. Nácia, por exemplo, representantes da sociedade civil entregaram para o secretário-geral das Nações Unidas as propostas que foram debatidas, né? E existe a proposta de se criar uma outra rede global que leve, continue acompanhando a implementação dos objetivos e leve propostas efetivas. Isso funciona? Veja, eu acho que funciona ainda muito pouco, né? Porque, por exemplo, se você observar as declarações ao longo da região oficial, há um certo momento que um representante de cerca de mil ENGs no mundo declara que deve ser retirado do documento a menção de que houve uma ampla participação da sociedade civil. Ele diz, não houve, né? Ou seja, a participação da sociedade civil, ela foi formatada de tal maneira que não tem condições de bater efetivamente sobre o documento, entendeu? Não tem condições de mudar a natureza do documento. Então, há uma intenção boa, há, mas um formato que não acolhe devidamente as expressões de preocupação da sociedade civil. É muito mais uma energia e uma mudança cultural que pode vir a caminhar. Que é muito comum, veja, eu durante muito tempo estudei esses canais e sistemas de participação no país e no mundo. E, em geral, é isso. Os governos auscultam, mas os governos, ao mesmo tempo, têm medo da população, certo? Têm medo de incorporar efetivamente aquilo que a população diz. Bom, para encerrar esse bloco, tem mais uma pergunta de uma telespectadora. Eu vou pedir uma resposta breve. Maria Ângela Vieira, do Rio de Janeiro. Ela diz, vamos falar sério. Essa conferência foi mesmo a Rio menos 20. Nada de concreto foi decidido. O tal fundo não foi criado. Ninguém quer botar dinheiro. Desde a Eco 92, nada foi feito. Tudo piorou para o meio ambiente. Os governos não têm sentido de urgência. Os presidentes dos grandes, os Estados Unidos e a Alemanha, nem vieram. Agora mesmo, com essa crise mundial, vocês acham que alguma coisa vai ser feita? Olha, eu acho que muita coisa vai ser feita. Eu acho também que é importante a gente repensar que nesse momento de crise, e onde a Europa está em crise, mas você vê países emergentes crescendo a ritmos bastante interessantes, que a gente está alterando um pouco esse quadro de que a Europa é o centro do mundo e que são as opiniões deles que importam. Eu acho que a gente teve aqui aproximadamente seis chefes de Estado, de Estados que acharam importante você estar tendo uma discussão sobre desenvolvimento sustentável, e os compromissos que estão presentes no documento, eles representam, sim, avanços. Eu acho que hoje, quando a gente olha o que foi a Agenda 21, que foi resultado de outras conferências, bom, você vai dizer, vários países não implementaram a Agenda 21, mas o Brasil é um país que está levando a Agenda 21 extremamente sério. A questão dos objetivos do milênio, vários países e várias metas estão sendo ultrapassadas em vários países. O Brasil é um caso desse. E o que a gente vai ter daqui para frente, de discussão da Agenda pós-2015, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu acho que é um passo fundamental para você realmente ter metas para os países, para que você trate com igual importância a questão da conservação ambiental com a inclusão social. Estamos com outras perguntas de telespectadores. José Leitão, desculpe, Leia Machado, de Brasília, pergunta o seguinte, uma pergunta para o professor. O que pode ser avaliado de positivo em relação à educação ambiental na Rio+, para que se consiga sustentabilidade? Na opinião dela, só se consegue a sustentabilidade se houver uma conduta social. Veja, eu acho que a questão da educação ambiental e eu diria até mais a educação para o desenvolvimento sustentável, que é uma concepção inclusive mais ampla de abordar a questão, ela foi considerada importante, relevante e ela de fato é essencial porque a mudança de um modelo de desenvolvimento para um outro modelo de desenvolvimento ela não implica apenas, digamos assim, iniciativas empresariais e governamentais. ela implica também em mudanças culturais. E isso tanto junto as crianças nas escolas, preparando para o futuro, como junto a própria população adulta, em particular decisores, empresários que estão à frente dos processos produtivos. Acho que esse foi um aspecto interessante e muito presente, diria assim, inclusive, muito na cúpula dos povos. Bom, agora sim, pergunta de José Leitão, aqui de Brasília, para a Márcia. Ele elogia a oportunidade de se discutir um tema tão importante e quer saber se a Márcia pode falar um pouco sobre a agenda ambiental na administração pública. Antes até de responder a pergunta dele, eu queria me referir a uma conversa ao bloco anterior quando o Elimar estava falando um pouco dos governos encapsulados. Eu queria dizer que no caso do governo brasileiro, eu acho que a gente também é referência de participação social na elaboração de políticas públicas. Nós temos diversos conselhos, conselho de segurança alimentar, de assistência social, de desenvolvimento rural, de mulheres, de cultura. e especificamente durante a Rio Mais 20, o governo teve na cúpula dos povos, coordenado pelo MDS, a Arena Socioambiental, que foi um espaço de diálogo do governo com a sociedade civil durante a Rio Mais 20. E a gente também, reconhecendo as diferenças, entre o momento 92 e 2012, a gente montou um espaço todo linkado na internet, com as mídias sociais. Então assim, nós tivemos cerca de pelo menos 468 mil pessoas participando no Facebook. Tivemos um blog onde 14 debates discutindo energia, inclusão produtiva, desenvolvimento territorial, povos e comunidades tradicionais. Quer dizer, a gente teve uma ampla agenda lá na cúpula dos povos. Tivemos 11 ministros presentes lá, dialogando com a sociedade, temas polêmicos, com a vontade mesmo de conversar com a sociedade na perspectiva do quê? Na perspectiva da gente estar dialogando governo e sociedade para um futuro sustentável para o nosso país. E no caso, o que o governo brasileiro está fazendo com relação à agenda ambiental? Bom, a gente tem uma agenda ambiental na administração pública, de compras sustentáveis. A gente já tem exemplos em diversos órgãos estatais. Por exemplo, hoje em dia a Caixa Econômica Federal só permite a compra de madeira, de madeira, de madeira sustentável. A gente tem toda uma política de reciclagem junto com os catadores de papel e outras coisas. Então, assim, a gente tem no âmbito da administração, a gente tem medidas de sustentabilidade. Mas eu acho que o mais importante, e aí a gente tem que retomar compromissos do Brasil, o Brasil nas discussões sobre o meio ambiente tem estado à frente. O Brasil, por exemplo, ao ter uma política de combate ao desmatamento muito sólida, contribuiu para a dramática diminuição das emissões de carbono do nosso país. E a gente está assim, também é um outro exemplo de política pública que vários países estão de olho no que o Brasil está fazendo. Porque um sistema de controle de desmatamento por imagem de satélite, uma coisa bastante sofisticada, que outros países que têm áreas também que estão sujeitas a desmatamento, têm vindo ao Brasil conhecer, identificar. Porque isso é uma coisa que o Brasil está levando muito a sério. E o Brasil, assim, é um país que tem, eu não tenho os dados de cabeça, mas é um país que tem áreas de conservação das mais importantes do mundo. O Brasil é um país de enorme biodiversidade e a gente tem uma área muito importante do Brasil, que hoje está em conservação. E a gente tem áreas como, por exemplo, as reservas extrativistas, que são áreas que conciliam, que tratam de maneira séria a questão do extrativismo, de você ter uma área que está sendo conservada com o homem, com as pessoas podendo permanecer ali, produzindo e sendo estimuladas a produzir de maneira sustentável. Professor, como é que você acha que o Brasil deve atuar a partir dessa conferência? E é momento de cada um assumir as suas responsabilidades, governos, cientistas, empresários. O senhor falou aí de um exemplo concreto de uma resolução dos prefeitos. Como é que cada um pode assumir as suas responsabilidades? No caso, academias, universidades vão se manter mobilizadas nesse tema? Não tem dúvida, veja. Tanto NGs no mundo inteiro, como acadêmicos e alguns setores empresariais, estão muito preocupados com as medidas concretas que devem ser tomadas. Muito menos com processos e conversas e resultados. Porque o fundamental é o resultado. Não adianta eu dizer que eu gosto disso, que eu gosto daquilo, se efetivamente as coisas não acontecem. É transformar esses compromissos gerais em ações. Veja bem, por exemplo, durante a Rio+, o governo, por exemplo, reduziu o imposto do automóvel estimulando a compra de automóveis. Ora, uma coisa patente que a gente não pode fazer no mundo é sustentar a mobilidade intraurbana na base do automóvel. Não é possível, entendeu? Então, há coisas importantes que a gente precisa estar preocupado em termos de criar efetivamente canais de inclusão, por exemplo, com conservação ambiental. Aí nós temos muito campo. Quer dizer, não só o campo da reforma agrária, da agricultura familiar, da agroecologia, da mudança da mobilidade interna nas cidades, da questão do reflorestamento. Ou seja, eu tenho uma série de medidas. O investimento em alternativas energéticas que não seja simplesmente fóssil. Então, há um campo muito grande de iniciativas que podem ser feitas. Nas universidades, avançar nas pesquisas também para novas tecnologias sustentáveis. Não tem dúvida. Quer dizer, é preciso investir, por exemplo, em tecnologias que consigam mudar a matriz energética. Apesar de nós termos uma matriz energética, uma das melhores do mundo. Isso aí precisa deixar claro. Mas aí precisa muito, muito investimento nesse sentido. Os fundos setoriais têm muitos recursos, mas a gente não consegue captá-los devidamente para ser aplicados. Eles são os primeiros componentes a serem contingenciados quando o governo quer fazê-los. Eu acho que falta da parte nossa, primeiro da própria sociedade, vamos dizer claro, uma clareza da urgência das medidas. Porque a minha grande preocupação é a omissão. A gente está dizendo que está fazendo muita coisa e, de fato, não está fazendo as coisas que devem ser feitas. Ou seja, eu não digo assim, por exemplo, o leitor dizia, o telespectador dizia, entre 1992 e 2012 não foi feito nada. Foi feito muita coisa, mas muito pouco em relação ao que nós tínhamos. Por exemplo, nós reduzimos muito o componente de energia e matéria por cada unidade produzida. Porém, nós produzimos 10 em 1992 e, hoje, nós produzimos 1 milhão. Então, evidentemente, do ponto de vista global, o resultado é mais negativo, embora tenhamos feito um esforço muito grande. E a perspectiva de futuro é muito grave. Veja, nós temos expectativa de 120 milhões de pessoas se incluindo no mercado por ano no mundo. Veja bem, demandando casa, alimento, vestuário, energia, etc, etc, etc. Ou nós mudamos o nosso sistema de pensar e de fazer as coisas, entendeu? Ou, evidentemente, a finitude dos recursos que nós temos e o limite das tecnologias que nós temos hoje não permite a gente enfrentar. Então, o problema não é que os governos não estão fazendo nada. Estão fazendo, mas estão fazendo muito aquém do que, efetivamente, nós necessitamos. Por quê? Porque não tem uma compreensão, esse aqui é o problema, não tem uma compreensão da urgência, primeiro, da gravidade da crise e, segundo, da urgência das medidas que têm que ser tomadas agora. Porque, senão, nós teremos que tomar medidas muito mais graves. Por exemplo, eu tenho a sensação de que, no futuro, a democracia estará comprometida por causa da omissão de hoje. E por que razão? Porque, no futuro, talvez nós tenhamos que escolher entre a sobrevivência e a liberdade. Eu estou certíssimo que, entre os dois, o homem prefere a sobrevivência e, portanto, a democracia vai pelo ralo. Certo? Porque não sabemos a profundidade dessa crise e os resultados errados. Então, foi o que aconteceu em 1929. O que que nasceu de 1929? Nasceu o nazismo na Alemanha, nasceu o stalinismo na União da República Socialista Soviética, nasceu o fascismo na Itália. Olha, se nós não tomamos as medidas agora, daqui a 10 ou 20 anos, nós podemos ter resultados similares. Essa que é a gravidade do problema, que os governos não veem. Porque os governos vivem se olhando no espelho, entendeu? Eternamente. Uma telespectadora, Dulcinea Mendes de Souza, de Terezópolis, Rio de Janeiro, ela faz um comentário. Ela diz que os governantes também são responsáveis pelas tragédias naturais que acontecem. Segundo ela, por dinheiro, eles continuam desmatando para construir fábricas, condomínios e não há fiscalização para impedir que isso aconteça. É um comentário, não é uma pergunta. Eu queria situar uma coisinha mais importante. Como a gente está falando, a Márcia está muito fazendo a defesa do governo brasileiro, às vezes parece que eu estou atacando. Não é isso não. Eu acho que a maior responsabilidade não é nem do governo brasileiro, embora eu acho que ele tinha muitas deficiências. Mas a maior responsabilidade são dos governos como os Estados Unidos, a China, o Canadá, a Rússia, a Austrália, que se opõem às medidas. Eles são inclusive os mais responsáveis. Não significa que o nosso governo seja perfeição, não acho isso. Acho que a gente tem muitas coisas boas, somos muitas coisas de referência no mundo, mas temos muito mais para compreender do que é realmente essa questão do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. Márcia, o professor levantou essa questão do padrão de consumo e de produção, que tem que ser mudado. Agora, isso também, várias pessoas saindo da pobreza, ingressando na classe média, há um anseio desse consumo dos países que estão em desenvolvimento, que estão se desenvolvendo e querem consumir num padrão de Estados Unidos. No combate à pobreza e meio ambiente também, às vezes, há esse conflito. Exatamente. Quais são os desafios para isso? Isso é, na realidade, praticamente o cerne da questão. Porque os países desenvolvidos, eles avançaram e eles avançaram às dispensas dos recursos naturais. Não apenas de onde eles vivem, mas dos recursos naturais do resto do mundo. Quer dizer, da forma como o colonialismo se desenvolveu na África, ou como a gente está em termos de América Latina. Quer dizer, a gente está exportando uma série de recursos que vão parar ali. E o que um pouco é, às vezes, o que eles têm a passar? Bom, agora que vocês estão crescendo, calma aí, vocês não podem ter o mesmo padrão que a gente. E esses padrões, eles têm que ser revertidos. Mas, é possível a gente ter essa... você garantir o mínimo para a população de maneira sustentável. E, muitas vezes, isso é feito com baixo custo, sabe? Por exemplo, um exemplo de você... energia. Energia é um bem, sabe? É básico você ter uma lâmpada para você ler, uma geladeira para você poder ter o seu alimento, né? Então, o Brasil desenvolveu luz para todos, sabe? Então, hoje você, em pouco tempo, você deu um salto e a nossa energia é uma energia de matriz sustentável. A gente tem que fazer isso em outros lugares também. Bom, os temas são muitos, mas nosso tempo está chegando ao final. Eu vou dar um minuto para cada um, para considerações livres. Professor, por favor. Eu acho que o Guibuzo, o presidente do Moçambique, ele definiu muito bem. O elemento mais fundamental se chama a urgência. A consciência dos governos, dos cidadãos do mundo inteiro, das empresas, e que as medidas a serem tomadas são medidas urgentes. E tem que ser medidas inteligentes. Porque não é possível incorporar 120 milhões de pessoas por ano nos padrões de consumo e de produção que nós temos hoje. E, ao mesmo tempo, não podemos deixar as pessoas do lado de fora, porque elas têm tanto direito quanto nós todos. Muito obrigada, professor, pela participação. Márcia? Eu acho que é importante a gente notar que nós estamos avançando. Que os desafios são desafios muito grandes. Que se, por um lado, os países ditos desenvolvidos, eles têm dificuldade em assumir compromissos, nós estamos atentos a essa urgência, atentos à necessidade de caminhar, promovendo a inclusão social e respeitando o meio ambiente. Eu acho que isso, o professor falou muito da participação da sociedade civil. É muito importante que todos nós estejamos cientes da urgência, estejamos todos trabalhando em prol da sustentabilidade. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria só avisar ao telespectador Givaldo Carneiro de Anchieta Espírito Santo. Ele ligou, mas não houve tempo da sua pergunta chegar aqui para os nossos convidados. Mas nós vamos encaminhar a sua pergunta para eles responderem para você, ok? Mais uma vez, obrigado. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20. Agradecemos a presença de nossos convidados. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube, www.youtube.com.br E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br Ou pelo Twitter, www.twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá.